Pânico 6 tá chegando aos cinemas e fiquem tranquilos que eu vou trazer muito conteúdo legal aqui lá no TikTok sobre os filmes dessa franquia, até porque eu amo de paixão, todos que acompanham minhas redes sociais aqui no canal sabem disso. Então vai ter muito conteúdo legal nas próximas semanas, fiquem de olho. E pra começar esse especial aí de Scream, eu quero trazer agora uma listinha das minhas mortes favoritas da franquia. Óbvio que não vou ter todas as mortes, mas vão ter as mortes mais importantes que me causaram um certo impacto de alguma forma. E eu também quero saber as mortes que vocês ficaram impactados quando vocês assistiram. Coloca o top 5 de vocês lá nos comentários, ou quantas mortes vocês quiserem. E eu vou ficar muito feliz em ler cada uma delas. E coloca também se vocês concordam com minha lista, se vocês concordam com o que eu vou falar durante o vídeo. Não esquece de também clicar no botão do like, que é muito importante. Isso ajuda sempre a eu fazer mais conteúdos como esse, se vocês gostarem. E também clica aí no botão de se inscrever pra receber próximos conteúdos de Pânico e de outras séries e filmes que eu falo muito sobre isso aqui no canal. Então faça tudo isso e vamos para a listinha. Vamos começar essa lista falando sobre a explosiva morte de Pânico 3, que foi ali protagonizada pelo Tom Prince. Nessa cena em questão, um Ghostface enviou páginas do roteiro por um fax. E essas páginas detalhavam a próxima morte, no caso a morte dele. E quando o Tom pegou um isqueiro pra ler as palavras finais, os personagens sentiram o cheiro de gás. E vimos ali toda a casa explodindo, matando o Tom instantaneamente. E vamos ser sinceros que essa cena foi bem cômica, gente. E não chegou a ser algo tão uau. Mas ainda assim, aquela cena memorável que a gente sempre lembra do fax e da explosão. É uma combinação perfeita que a gente nunca esperaria. Agora passamos pra morte da Liv de Pânico, de 2022. Que foi uma morte sem muito alarde, sem muito rodeio. Simplesmente foi aquela morte surpresa, sabe? Mas uma das coisas que eu mais gosto aqui é realmente o impacto que ela causa. Já que a gente teve a revelação da Amber ser a Ghostface. E ela sacou uma arma ali, atirou na cabeça da Liv e falou Bem-vindos ao terceiro ato. E essa cena acabou se tornando icônica por toda essa construção. Foi essa surpresa que tornou a morte da Liv aí interessante pra eu colocar nessa lista. E agora temos uma morte que eu coloquei aqui na lista por conta da ironia. E é a primeira morte de um Ghostface a entrar nessa lista, né? Já que a gente sabe que a Sidney acabou matando o Stu com uma TVzada na cabeça. E ele realmente morreu por conta de coisas que acontecem na TV. Então a gente nunca entende a motivação desse personagem pra fazer tudo o que fez. Mas a gente sabe que o Stu deveria assistir muitos filmes. E ele ficou bitolado e acabou seguindo ali os planos do Billy, né? Toda essa doideira de assassinato, de Ghostface. Então a morte dele com uma TVzada na cabeça foi algo poético. E ao mesmo tempo bizarro, porque eu sempre senti um medo de uma TV de tubo cair na minha cabeça. Principalmente porque eu era da época da TV de tubo. Então, sei lá, eu gosto dessa morte. Acho interessante pela ironia do destino dele morrer com uma TVzada na cabeça. E chegamos na morte mais irônica de Pânico 2. Que foi até utilizada em Todo Mundo em Pânico. E se é utilizada em Todo Mundo em Pânico, a gente sabe que a morte é boa. Ai meu Deus, eu voltei uma a cinco. Você voltou na hora certa. Eu amo a Brenda nessa cena de Todo Mundo em Pânico, gente. Eu não consigo não mencionar esse filme quando eu tô falando dessa cena. Porque ela ficou eternizada na nossa cabeça. E nessa cena em questão de Pânico 2, nós vemos a Marine sendo esfaqueada no meio do cinema. Onde a multidão ali de pessoas tá fantasiada de Ghost Faces. E usando faquinhas ali de plástico, né? Pra assistir o filme facada. E quando a Marine ali começa a ser atacada pelo Ghost Faces e grita pedindo ajuda, todo mundo acha que faz parte ali da encenação. Até pedem pra ela sair de frente da tela. Mas ninguém acaba ligando pra ela. E ela morre ali na frente de todo mundo. E essa cena deixa claro que às vezes os fãs do terror não sabem diferenciar a ficção da realidade. Então uma grande crítica aí aos fãs, né? Que assistem e consomem terror. E eu acho isso genial. O que mostra o quão doentinho são os fãs de filme de terror. Agora chegamos numa das minhas mortes favoritas de Pânico 4. No caso, a morte da Olivia. Que foi ali estripada pelo Charlie enquanto ela tava no seu quarto. E nessa mesma cena nós vemos a Jill e a Kirby na casa do lado, vendo tudo isso acontecer. E elas não conseguem fazer nada pra ajudar, né? Principalmente a Kirby, porque a Jill a gente sabe que era uma das Ghost Faces, né? Mas foi uma cena bem impactante pro público. Ainda mais porque Pânico 4 sempre tentava sair da previsibilidade. E acabava tentando surpreender a gente. Então a gente achava que o Ghost Faces tava ali no quarto da Jill e da Kirby, né? Onde elas estavam. Mas na verdade tava no da Olivia. Então foi tipo uma coisa... Uau! Que quando eu achei pela primeira vez eu fiquei... Não, não, não! Não matem a nossa peituda metida! Eu gosto muito dela! Fiquei bem chateado pela Olivia. Mas foi uma morte impressionante. A gente tem que concordar com isso, né? E por falar em morte impressionante, temos aqui a morte da Cici Cooper. A nossa personagem da Sarah Mitchell Geller. A nossa icônica buff, a caça a vampiros, né gente? Ela acabou entregando uma das melhores mortes da franquia Pânico. E a participação dela em Pânico 2 foi bem curtinha. E ela teve poucas cenas, mas ao mesmo tempo ela conseguiu ser um bom destaque. E não só protagonizou uma boa morte, como também ela entregou uma ótima cena de perseguição ali. Onde ela tinha que fugir. Enquanto ela tava sozinha ali na casa da fraternidade. Ela acabou sendo atacada pelo Ghost Faces. Levou várias facadas. E acabou sendo jogada de uma varanda alta. E morreu ali no chão, né? Então, pobre Cici. Agora chegamos na morte do espelho, protagonizada pela Jennifer Dewey. A nossa atriz sarcástica e dramática que vivia a Gayle Weathers no filme Facada. E foi tão bom essa participação dela em Pânico 3. Que foi ali de partir o coração quando a gente vê ela morrendo, né? Porque ela foi morta virtualmente através dos espelhos. Enquanto a Gayle e o Dewey estavam na mesma sala que ela, né? Tavam na frente dela. Só que eles não conseguiam ver ela por causa dos espelhos. Então, a cena é muito triste porque a gente gostava dessa personagem. Mas, ao mesmo tempo, é uma cena bem inteligente. Que saiu um pouco da farofábia que tava sendo Pânico 3, né? Na verdade, ainda assim, essa cena foi uma farofa. Mas uma farofa boa. Agora eu vou colocar nesse ponto uma morte dupla. Que, na verdade, continua sendo uma mesma cena de morte. Que, no caso, é a do Wes e da mãe dele, né? A xerife Judy. Os dois morreram ali meio que juntos, né? Numa mesma cena. E foi uma cena muito desoladora e bem deprimente. Porque a gente vê toda a construção aí desse momento, né? Onde nós conhecemos a casa da Judy. A gente vê a Judy West felizes por alguns segundos. Então, os roteiristas e os diretores tiveram aí a audácia de fazer toda essa construção aí bem bonitinha. Pra, no final das contas, a vida deles ali tá prestes a acabar, né? Porque a gente vê uma sequência toda bem construída. Com o direito, é uma cena aí que a Judy tenta correr pra casa pra tentar salvar o filho. Uma cena do Wes no chuveiro, que geralmente acontece com garotas. E a que aconteceu com ele. Então, foi um ponto fora da curva. E o tadinho até tomou uma facada no pescoço. Morreu ali, dolorosamente, agonizando. Foi uma cena bem construída, bem filmada, bem escrita. E merece estar nessa lista. Eu gosto muito dessa cena. Uma das minhas favoritas de Pânico, sim. E ainda falando de Pânico de 2022. Eu acho legal também trazer a morte da nossa lunática Ghostface, Amber. Que tava toda empolgadinha no último ato. Porque conseguiu fazer com que o plano dela desse certo. Ela ficou, então, cara a cara com a Sydney e com a Gay. Pra falar que a hora dela já tava chegando. Que ela já tinha matado o pateta do Dewey. Mas acabou que esse excesso de confiança da Amber foi a ruína dela. E nós vemos ela ali, meio que coberta de álcool. Ela acabou pegando fogo, né? De uma maneira idiota. E eu não gosto muito dessa hora do fogo. Mas, ainda assim, eu gosto dela pegando fogo. Então, ela acaba aí fazendo toda essa ceninha. Aí, um pouco depois, ela acaba aparecendo viva. E a Tara pega uma arma e dá um tiro na cabeça dela. Finalizando aí essa história de ex-melhor amiga. Que é uma falsa essa Amber. É uma falsa, sua falsa. É isso aí. Porque você me enganou. Nossa, que raiva que eu tenho da Amber. Mas foi um bom final pro filme. Então, assim, eu passo muito pano pra essa morte. E por falar em cena final de filme, eu não posso deixar de mencionar a icônica, maravilhosa, exuberante, impressionante, Jill Roberts. Essa personagem de Pânico 4 é, com certeza, um dos melhores papéis da atriz Emma Roberts. Ela conseguiu entregar uma personagem gênua, mas ao mesmo tempo maluca. E também uma ghostface implacável. Tanto que, diferente dos outros ghostfaces, a Jill quase conseguiu matar a Sidney, né? E tinha saído vitoriosa de toda a situação. Mas quando ela foi pro hospital, ela acabou descobrindo que a Sidney tava viva. E depois de confrontar a Sidney de novo e tentar ali eliminar a Sidney pra sempre. A Sidney colocou um desfibrilador na cabeça da Jill, fazendo ela cair. Mas como o mal nunca morre, a Jill não desiste, volta dos mortos. E daí a gente vê ela tomando um tiro no peito e morre. Graças a Deus, mas eu gosto muito da Jill. E eu não me importaria dela voltar dos mortos de novo. Ela tava tão perto de conseguir o que ela queria. E eu gostaria tanto de ver um outro filme com ela, voltando toda ingenuazinha. Porque, olha, essa ghostface é determinada. Uma das ghostfaces mais determinadas. Agora chegamos na cena da garagem, que é uma das mais estúpidas e icônicas da franquia. E sim, eu tô falando da cena da Tatum. Que além de entregar a icônica morte na porta da garagem, ainda entregou a frase Não, por favor, não me mate, senhor ghostface. Eu quero aparecer na sequência. Uma frase memorável, porque eu queria ter uma camiseta escrita por isso. E essa cena é tão ridiculamente boa, que ela acabou se tornando impactante. E eu trouxe ela aqui. E, aliás, essa ideia da camiseta é muito boa, hein, Matheus? Eu acho que eu vou fazer essa ideia. Eu falando sobre mim mesma, uma terceira pessoa. Lunático! E pra acabar essa lista, nada melhor do que eu mencionar o começo de tudo, né? Porque a gente sempre volta ao começo. E, no caso, eu estou falando da cena de abertura do primeiro filme de Pânico. Onde nós vemos a Cassie, interpretada pela Drew Barrymore, morrendo nos primeiros minutos de filme E enganando a maioria do público, que achou que ela seria a protagonista. E, tipo, se isso não é uma morte icônica, o que é uma morte icônica? Eu não sei, porque essa daí, gente, enganou todo mundo. Ela fazendo ali a pipoquinha dela toda tranquila, depois sendo torturada pelo ghostface na chamada telefônica E ainda tendo que responder perguntas de filme de terror pra salvar o namorado. Tudo isso construiu terreno pra uma das melhores mortes, que foi aquela onde ela é esfaqueada no quintal. E essa cena criou um impacto tão grande na cultura pop, que até hoje, todo mundo conhece Pânico por conta da frase Qual o seu filme de terror favorito? Eu sempre respondo Pânico, porque Pânico foi um filme marcante na minha vida. Então, vocês já devem saber, né? E foi esse meu ranking de melhores mortes da franquia Pânico. Eu quero saber o de vocês. Coloca lá nos comentários o que vocês têm a dizer sobre as mortes do seu top 5. Marca todos lá. Não esquece de deixar o like também, que é muito importante. Se ainda não deixou, se inscreve aqui no canal. Ah, e antes de acabar o vídeo, eu acho legal falar que eu tô esperando três mortes boas aí de Pânico 6. A primeira, a cena da morte da Anika na escada, onde todo mundo vai passar de um prédio pro outro. Acho que essa morte vai ser bem impactante e marcante. Anotem o que eu tô dizendo. Também tô esperando muito a morte de um dos Ghost Faces, com a Tara ali meio que esfaqueando ele com aquela cara ensandecida. Sinto também que essa morte vai ser uma das melhores, porque a Tara tá com uma cara de Caralho, eu não aguento mais essa porra! E também eu tô muito empolgado pra ver Samara Weaving morrendo, né? A cena de abertura com a Laura sendo morta no beco. Acho também que essa cena tem muito potencial pra começar o filme com o pé esquerdo. Me conta aí as suas expectativas de morte pra Pânico 6 e o que você achou da lista, gente. Fico por aqui. Grande beijo e tchau! E aí 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 E aí